Música Especial Rede Minas está de volta com o grupo sueco EST. O primeiro CD do trio é de 93 e tem o nome de When Everyone Has Gone. Críticos e plateias do mundo têm se rendido ao carisma do grupo, que consegue, como poucos, reunir a renovação da linguagem e a vanguarda com a delicadeza e a emoção. Música 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 Tudo é jazz Até lá Tudo é jazz Tudo é jazz Tudo é jazz Amém. Especial Rede Minas, tudo é jazz. Apoio, Gerdau Assuminas, qualidade mundial em aço.